Oi meus amores, tô até de pijama aqui. Nós vamos aqui na rua pra comprar um pão. Botei roupa na máquina e botei tapete pra lavar lá. Acabei de botar, quer dizer, botei devagar, o Tony me ajudou a pendurar ali, fomos devagarzinho. Tem um urfim aqui, ó, que já tava sujo com vitamina esses dias, entrou lá dentro, pegou ele há mais de tempo que eu tenho esse coelhinho aí, ó. O Tony me deu, lavei, né, lavei umas roupinhas, botei aí, agora eu tô esperando, sabe o quê? Fui olhar pro varal, será que tá embaçado mesmo o celular? É minha vista que tá rodando. Vem aqui, Tony. Ei, parece que tá tudo embaçado. Tá embaçado? Tá meio embaçado. Ah, o Tony falou que tá meio embaçado mesmo, então nem meu olho não, peraí, meus amores. Pronto, o Tony já tá abrindo lá. Eu, gente, já comecei a embalar algumas coisas. Tá trancado ali, na hora que eu chegar, eu vou estar mostrando pra vocês. Eu não vou fazer nada correndo não, mas eu vou todo dia fazendo um bocadinho. Porque o Tony não sabe embalar as coisas. Mesmo eu tô meio tonta assim, eu tenho que ir fazendo, porque se deixar pra ele fazer, ele mete roupa de vestir com roupa de cama que tá lá em cima, tudo junto. Aí, na hora da gente desarrumar a mudança, fica um redevú. Então, o que que eu vou fazer? Vou tampar e vou começar a guardar as coisas. Lembra aquela soalha de banho que eu falei com vocês que eu quero dar nas meninas? Dividir com a parte que é a Cris? Eu vou levantar até separado na sacola, na mudança. Depois elas dão a lavação, porque fica guardado. É nova, mas fica guardado. Acaba na dobra, assim, poeirando. Elas lavam, porque em modesta parte, lavar a roupa. A Cris e Patti lavar a roupa como ninguém. Lava a roupa bem lavado. Não precisa falar só no lava, não, mais ou menos. Mas minhas filhas lavar a roupa muito bem. Tanto a Patti como a Cris. Lava a roupa muito bem, hein? São boas pra lavar a roupa. A roupa pode tá manchada, não sei com o quê. Ih! Eu, hein? Tô correndo aqui, ó, um sapinho. Tudo que anda na minha frente, assim, eu tô pensando que é vestígio da labirintite. Tudo assim, ó. Nós vamos aliscar rapidinho. Tá muito calor. Eu li que eu sonho, pra não ficar derrapando esse pneu ali, não. Que nós botamos pneu. Botamos já pneu pra viajar. Não é agora, mas o Tonho já botou pneu no carro, já novo. Não é novo de tudo. É pneu recuperado que você botou, né, Tonho? Ah, é. Eu quero ver. Pneu recuperado. Tonho botou no carro todinho. Tava de bruxa de pijama, minha avó. Não vou sair do carro, não. Ah, pneu bom. O carrinho ficou com a aparência até melhor, Tonho. Pros pneus assim. O pneu tá tudo acabado, gente. Aí. Aí, ó. Aí que pneuzinho bom. É, Tonho. Pneu é bom mesmo. Ó. Tá os quatro pneus bons, porque tem que sair. Viajar. Você tem que ter os quatro pneus bons. E se furar um, você tem que tá com o strep bom, porque senão você se estrepa. Ih, meus amores, deixa eu mostrar aqui meio rápido pra vocês. Porque essa caixa é de madeira. Eu tenho que usar ela pra alguma coisa pesada. Eu acho que essa batedeira não vai poder vir aqui. Ela tá toda ajeitadinha, mas não vai poder vir aqui. Porque ela fica com essa ponta pra cima, eu fico com medo, na mudança, bater alguma coisa aqui e machucar ela. Então, essa batedeira aqui, eu vou ter que botar numa caixa mais funda. Nós vamos ter que ter caixa mais funda pra gente botar ela e botar ela separada. Né? Algumas coisas que eu tô arrumando. Peraí, que tem mais coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui. Ai, botei aqui no chão. Tá vendo? Tive que botar aqui. Vamos abrir aqui um pouquinho pra vocês dão uma olhada muito rápida. Tem muita coisa que já tá embaladinha. Aqui tem quadro, tem algumas coisas de louça. Tá vendo? Tá a panelinha de fundir. Parece que eu tinha guardado alguma louça mais séria, né, Tonha? Ah, ia ter outra caixa lá dentro. Ó, isso aqui, meus amor, vai ser amarrado. Nós ainda vamos arrumar algum tipo de corda pra gente amarrar aqui. Então, essas coisas mais, assim, que a gente usa menos, né? As coisas mais... As coisas mais caras, primeiro, nós estamos embalando, tá? Nessas coisas é simples, mas a gente tem que ter nessas coisas, né, meus amor? Vamos lá dentro servir. Aqui, meus amor, fiz dois sacos. Mas tem muita coisa lá de roupa ainda pra guardar. Mas eu vou fazendo aos poucos, tá? Ó, aqui eu botei... Aqui que tá as louças mais... Mais melindrosas. Minhas louças bonitas, minhas coisas... Mais chiquérrimas da cozinha. O que é isso aqui, gente? Ué, ração que eu tô enfeitando de coisa no gato aqui. A gente tem que botar, tem que amarrar direitinho. Amarrar direitinho, tá? Tá vendo? Tem mais coisa pra ajeitar? Eu vou ajeitando aos poucos e vou mostrando pra vocês, tá bom? É... Tem mais coisa pra mostrar, peraí. Amor, paramos aí na rua. A roda do carro, o Tonho tá aí vendo. Parece que a roda do carro tá solto. Tonho, anda devagar agora pra ver se não vai dar nenhum problema. O Tonho tá... Você vai dar ponto, Tonho, no braço? Hã? Hã? Tonho tá mexendo a paciência dentro de casa, querendo vir aqui no hospital pra dar ponto no braço. Pra dar ponto no braço. Agora não quer dar ponto no braço. Gente, aqui, ó. No casinho que a gente mora. Ó, essa roda do lado parece que a gente mora. Ó, essa roda. Vocês lembram, gente, quando faz ponto? Por que que o seu volante tá leve demais? Ah, tá. A direção é leve. Vai sair de baixo. Tem que ter que dar. Você lembra quando nós viemos pra cá, quando nós passamos por aqui, ó? Lembra? Teve cruzamento aqui, ó. Que o carro da mudança se perdeu aqui. Gente, cês não sabem o que que a gente tá fazendo, tá? A gente tá aproveitando. Ah, nós viemos aqui ver se achava o caldo de cana. É eu com a minha mania de caldo de cana. É do jeito que eu gosto de caldo de cana. A gente tem que ver que ainda tem um caldo de cana com pastel. Não tem um caldo de cana. Não tem um caldo de cana. Vai ser um caldo de cana. A gente tá indo pra cidade, sim. Ali atrás tinha um ponto de caldo de cana. Aqui também tinha outro ponto de caldo de cana, ó. que a gente tá lá na frente. Tem alguma coisa? Não. Tô perguntando se tem alguma coisa. Nós temos que trocar nossos pontos antes de ir embora. que a gente tem conta pra trocar no posto. Nós não chegamos a trocar, não, aquele dia, não. Tá em casa. Ah, tá em casa? Tem que aguardar. E vocês vão dando uma voltinha aí com a gente? Que a gente tá procurando caldo de cana. Caldo de cana. Se tiver pastel também é bom. Ai, você quer ver que nós vamos parar num caldo de cana? Naquele pastel a carne não é soltinha. Eu gosto daquelas carnes moídas, bem temperadinhas, soltinhas. No pastel. Ó. Eu não sei se aquele caldo de cana, lá perto de casa, tá funcionando. Daquela moça que falou com nós que ia brincar na frente e buscar massa, né? É, esquecemos. Porque o pastel daqui, ó. O pastel daqui é só Jesus. O pastel onde que nós estamos indo, não. É caro e não é aquelas coisas, não. Por isso que eu falo com vocês, nem tudo que é caro é bom. Tem algum lugar que você compra as coisas bem mais caro e não é tão gostoso igual quando você compra um pouco, né? Tão barato também, né? É. Da feira, é uma delícita o pastel. Aqui da feira, hein? Nossa, mãe. Eu não sei onde que o Tony vai, hein? Ah, você vai lá? É, às vezes ele acha pastel de cana até por aqui, gente. Nós estamos dando uma volta no bairro aqui que a gente mora. E vocês vão passeando aí com a gente um pouco. Aqui é tudo aqui por perto. A gente veio pela estrada. Agora a gente está passando por cima. Não. Redor. Redor. Voltou ali pelo redor. Lá por perto tem pastel. Não sei se vai ter hoje, que é domingo. A gente está gravando um pouquinho para vocês. Há um pouco como foi nessa tarde de domingo. Aí, às vezes, a gente faz isso. Hã? O Tony está falando que o pneu de trás está muito... Ih, Tony, você viu a quantidade de lenha ali? Só o pai, só porque... Bem, gente, que eu vou falar com vocês. Lá no Solaris tem fogão de lenha, tá? A gente só não costuma acender aquele fogão de lenha porque é um armário montado em cima do fogão. Aí vai não esquentar o armário, a gente não acende ele. Mas, de repente, não sei lá. Vai estragar as coisas também, né? Gente, nós estamos saindo do estacionamento aqui do Upo. O Tony já foi, ficou um tempão lá. Aí eu fiquei aqui vendo o celular. Aí, só botaram o remédio, não precisou nem de ponta. Eu falei com ele que não precisava de ponta. Ainda bem. Precisou de ponta, não foi um arranhadinho. O Tony ficou chorando lá. Ó, estão saindo do Upo. O Tony ficou chorando em casa. Eu falei, vamos no hospital. Então, já que está aqui, que veio buscar cauticano. Aí ele veio. Aí não precisou dar ponto, né? Aí já são que deu, né? Mas botou o remédio? Aqui, tomou duas injeções na puta. Ele tomou duas injeções no Grute. Na Nádega. Na Nádega. É, Grute, não fala não. É Nádega. É, Nádega. Tomou duas injeções. Agora nós vamos embora. Mas, pelo menos, medicou. Tomou injeção anti-teto. Não é anti-teto aí, mais um pouco. Acho que é de pirona. De pirona. E a injeção que eu tomei aquele dia. Não sei que dói. Nossa, dói. Dá muito, hein? A injeção dói muito, gente. Vocês não têm noção da dor que é. Agora vamos ver se é a cauticana. Daqui a pouco eu ligo aqui a câmera pra vocês verem. Que a gente tá saindo do Upa, tá? Aproveitando e dando uma volta também. Eu gosto de passear de vez em quando. Agora eu melhorei um bocadinho. Melhorei um bocadinho. Mas tem que fazer os exames. Melhorei um pouco. Porque tô tonta ainda, mas eu tô menos. Vai, vem, nas vezes, pô, aí, Tonho. Homem de bicicleta aí, Tonho. Aqui o pessoal anda de bicicleta. Não tem a via da bicicleta, não. Ciclovia. Tão moinho ou não tão? Se a gente achar o cauticano, eu falo com vocês. Tomara que a gente ache, né? Mas é um passeio aí que vocês vão dando aí, ó. Esse pedaço aí é um lugar que a gente anda sempre. Uma antiga estação de trem aí, ó. Aqui, no centro de Jacareí. Vambora, então. Mesmo a estrada não estando lotada, aqui no centro de Jacareí é complicado dirigir. São Paulo, né? São Paulo é mais chato. São Paulo é bem enjoado de dirigir. Cidade Grande, né? Cidade Grande. Aqui é Cidade Grande. Né? Mas Cidade Grande é... Aí, tô em caixa de papelão duas, mas não pode parar aí. Aqui não pode, que é avenida. Não pode parar. E a gente tá juntando caixa de papelão pra guardar as coisas, né? Vai abrir um banco aí, acho. Deve ser banco, né? Tá reformando. É. Reformando. Será que era banco? Tá reformando as caixas eletrônicas ali. Ah, é. É bom. A caixa é lá atrás? Não, lá atrás. Lá atrás. A caixa é lá atrás. Sempre que a gente lancha, a gente vem por aqui, ó. Aqui perto. Não, chinelo. É, só que... É. Só que tá fechado. O pastel é gostoso, só que tá fechado. Daqui a pouco a gente acha, eu gravo pra vocês, tá? Aumenti a chama. Olha que caldo de cana amarelinha. Ai, que delícia a chama. Dá bem. Bota a mão com o canudo de uma vez, só segura aqui. Vai botar o canudo. Olha, gente, que bonito. Olha aqui. O negócio modernizou aqui. Antigamente não era tapado assim, não. Nós vinha com o copo sambando aí. Vem, Tonho. Nós vinha com o copo sambando aí. Hum. Hum. Ué, nardinha com o copo. O copo de cana é meio sem doce. Tá com pouco açúcar. Tonho, você me pediu dois reais pra facilitar o troco e ver esse monte de moeda. Cheguei lá, ele me devolveu dois. Ai, meu Deus. Eu não sei pra que você... Ele me deu dois a mais. Ai, meu Deus do céu. Ele me pediu dois reais e eu cheguei lá. O Tonho me pediu dois reais pra facilitar pro homem dar uma nota de cinco. O homem veio com um bando de moeda. Um monte de moeda. Parece que quebrou o cofre pra dar troco na gente. Só o pai mesmo. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, meus amores. A gente não ia comer aqui hoje, não. Ia ser em outro lugar. Porque eu gosto da carne moída do pastel soltinha. Mostra o que dá pra chegar na carne aí. Ó. O Tonho tá comendo. O Tonho tirou um bom pra ele faz pra chegar na carne. Mas tem que tirar mais. A carne tá difícil de achar. Não tem problema. Ah, não acredito. É isso, agora tá fazendo a carne soltinha também. É. Vamos ver. Deixa eu cheirar aqui o negócio. Não tem muito tempero na carne deles. No pastel deles não é barato. Eles não temperam a carne bem temperadinha mesmo. O pastel da feira é uma delícia, gente. Mas quando a gente não tem aonde achar, só acha aqui. Ó. Vocês viram como é que o carro tá atravessando um perto do outro? Quase trepando um em cima do outro pra poder passar o outro. Que doideira. Agora eu vou lançar. Eu quero mostrar a carne pra vocês. Tá difícil de mostrar. Não dá pra ver direito. Nossa, cara. Aí. E o caudicano com pouco açúcar. Ó, o caudicano tá amarelinho. Mas não tá aquele caudicano docinho, não. Meu Deus. Sem açúcar nenhuma. Parece que tava lá a água com gelo um tempão lá. E eles pegaram e botaram assim mesmo aí. Não dá nem pra disfarçar que tu comeu caudicano com pastel. Mas tá bom. Vambora. Fazer o quê? É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim quando você compra as coisas e não vem daquele jeito que você esperava. Mas tá bom. Valeu, meus amor. Agora nós estamos indo embora. Um beijão pra vocês. Um beijão, meus amor. Deus abençoa. Beijo, meus amor.